Se atrapalha o Flávio, evita a saída da bola. Sidney, Fernando Diniz. Nos quase 44 minutos, primeiro tempo. 0 a 0, Atlético e Fluminense. Marcão, Flávio, Sidney. Ótima bola pro Magno Alves, bateu! GOOOOOOOL! É gol, Fluminense! Magno Alves! Os reservas do Fluminense se abraçam! A torreira vibra! Magno Alves! No fim do primeiro tempo, o Fluminense faz 1 a 0. Júnior! A metida do Marcão, Luiz. A bola que ele deu do Sidney, quero dizer, pro Magno Alves foi excelente, né? Porque deixou ele numa posição que nenhum zagueiro poderia chegar, né? É que ele saiu do meio pra meia-direita, né? E o Magno bateu perfeito, né? Bola no chão, diagonal, sem chance nenhuma pro Flávio. Rui Guilherme! 10 gols tem o Magno Alves no Campeonato Brasileiro e 48 o Fluminense, Luiz. Luciano Calheiros! É, o Geninho ficou muito preocupado, agora virou pro banco e disse o seguinte, não podia levar esse gol a um minuto do fim, né? Fabiano! Daí pra Adriano, ele tem a marcação do Marcão. Girou, Marcão por baixo, na bola, escanteio. O Fluminense ainda não conseguiu passar do meio campo, Luiz. A torcida do Atlético empurra o time, o torcedor do Fluminense, você viu, está preocupado. 1 para o Fluminense, 0 para o Atlético. Rogério Corrêa vem tentar a cabeçada, sai o cruzamento, a bola passa pelo Rogério. Nem ajeitou, ainda nem insistiu. Chute do Gustavo, olha o gol! 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 É do Atlético! Alex Mineiro! O Atlético empata no início do segundo tempo. Alex Mineiro! Tudo igual na Arena da Baixada. Um para o Atlético, um para o Fluminense Júnior. Você vai ver que, Luiz, tem quatro jogadores do Atlético contra dois do Fluminense. Três do Atlético contra dois do Fluminense na disputa de bola. Depois ela ainda sobrou ali, ó. Quando o Ney dominou, o Gustavo bateu sem trabalho nenhum. Um forne, falta lateral, tem que ter marcação homem a homem, né? E toda confiança, rumo a Libertadores, toda confiança na camisa do Alex Mineiro, Luciano Calheiros. É, e esse foi o gol de número 61 do Atlético na competição, o décimo primeiro do Alex Mineiro, que é o vice-artilheiro da equipe na competição. É, mas você conhece a história, né? Que tem árbitro que diz o seguinte, viu alguém? Vai, Luiz. Alex Mineiro, cara a cara! Gol! É do Atlético! Alex Mineiro de novo! Ficou cara a cara! O Atlético de Alex Mineiro vira o jogo! Júnior! É, uma infelicidade ali da zaga do Fluminense, né? Escorregão e o Alex com oportunismo, né? Dessa vez, no segundo tempo, as oportunidades que estão aparecendo para o Atlético, o Atlético está convertendo, coisa que não aconteceu no primeiro canto. Luciano Calheiros. É, o Genin vai cumprimentar ali o Alex Mineiro, que acaba de fazer o seu décimo terceiro gol na competição. Agora o André Luiz fica encarando o Paulo César, pediu falta no lance ali, o zagueiro do Fluminense. Certeira. É, nenhuma chance. Realmente, houve o drible de cor, praticamente. Na recuperação, o André Luiz escorregou. Ainda tocou com a mão na bola, quer dizer, nenhum erro do Paulo César. Perfeito, gol legalíssimo. Vai cruzamento para a Angel. Magno Alves na entrada da área, bateu o Magno no canto. Gol! É do Fluminense! Magno Alves! Vai se transformando no herói dos jogos finais do Fluminense. Magno Alves! Tudo igual! Atlético 2, Fluminense também 2. Raul Plasma, nenhuma chance para o Flávio, Raul! É, foi uma bola muito rápida. Você viu que ele procurou encontrar a bola, se posicionar, né? Mas é uma bola rápida, uma bola bem encaixada ali no canto, pegou no poste ali, acabou entrando. Pode até causar a impressão de que ele falhou, mas não tinha a menor possibilidade. Foi muito longe dele. Júnior, 2x2 na Arena da Baixada. É, tá jogo aberto, Luiz. Rara felicidade do Magno pegar uma bola com o campo molhado, de bate pronto, de fora da área. Passou embaixo da perna do zagueiro. Aonde ela foi, é um momento especial para ele, né? O Fluminense também 2. São os instantes finais do segundo tempo. Alex Mineiro no cruzamento. Podemos ter prorrogação aqui em Curitiba. Seria a segunda prorrogação seguida do Fluminense. Alessandro. Alex Mineiro, condição legal. Ele ajeita para o meio. Alex bateu! Gol! 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 É do herói, Alex Mineiro. Alex faz o terceiro. Murilo reclama. Alex Mineiro. 3 para o Atlético, 2 para o Fluminense. Praticamente na final, o Atlético Júnior. É 3 para o Mineiro, né, Luiz? Tá aí a jogada. Acertou uma canhota. Tá longe de qualquer possibilidade de defesa do Murilo. Você vê que o Fluminense tentou sair jogando, né? E essa bola foi colocada justamente no lugar do Regis, que tinha tentado sair jogando aqui. Quando ele desarmou a jogada ali, o Atlético usou o espaço deixado pelo zagueiro para chegar a esse gol. Rony, Roger, Luciano Caneiros. É, vai mexer o Geninho, vai segurar o resultado, vai colocar o 13, Igor, que é zagueiro, no lugar do número 9, Alex Mineiro. E agora tá recebendo o cartão amarelo ali, o número 5, Nem. Alex Mineiro que faz o seu 13º gol na competição, Luiz. Que faz o seu 13º gol na competição, Luiz. Foi, espero que o próprio nine-o... �